Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos fazer aqui o videozinho de Alchemy Stars desse sábado Vamos falar do boss que está agora no Codex e se preparem, sentem aí, fiquem calminhos Porque esse vídeo vai demorar porque tem muita coisa que falar Como essa collab veio de uma forma muito inusitada, né? Eles acabaram trazendo um boss novo, muito diferente do normal, com muitas mudanças, muitas mecânicas totalmente diferentes do que a gente está acostumado Então a gente vai falar bastante hoje, se o Alchemy quiser abrir, né? Porque está complicado aquele negócio Desde já também já peço desculpa porque o tempo mudou, ontem estava o calor do caraca, hoje está frio, meu nariz está horrível Ele está ruim o dia inteiro, mas eu precisava fazer esse vídeo logo porque, como eu estava sem internet Eu não consegui postar vídeo durante o começo dessa semana, não consegui postar vídeo de Codex na semana passada E tudo mais vocês sabem, né? Aí agora eu tenho que aproveitar quando eu tenho internet para postar essas coisas, para fazer essas coisas E mesmo assim, como vocês estão vendo, minha internet também não está muito lá dessas coisas Não está a melhor coisa do mundo, né? O Alchemy não quer abrir dia nenhum Enfim, abriu, né? Então, já se preparem aí porque eu vou falar bastante hoje Porque, como eu falei, esse boss é totalmente diferente do que a gente está acostumado, tá gente? Muito diferente mesmo Então vamos falar aqui O Imperador do Fim é o boss Eu acho, eu não sei se esse daqui é um inimigo do anime Eu acho que é Porque eu nunca vi esse boss no jogo, a não ser nessa collab Então provavelmente é um boss do anime E ele foi feito para ser diferentão mesmo, 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 mesmo Então nós temos aqui, está tudo bugado aqui a escrita dele Mas ele é um boss de seis casas Porém, aqui, atiradores são melhores, são ótimos E aí começa já a diferenciação Por mais que ele tenha seis casas, e por ter seis casas Os detonadores teriam mais força aqui Na real, os atiradores são muito melhores aqui E eu já vou explicar porquê Primeiramente, eu estava ontem no oitavo lugar, cabe caindo para nono O pessoal deve ter aumentado o dano Mas aqui vocês vão entender porquê que os atiradores são bons E eu já vou explicar o motivo Caça normal, as cartinhas dele Kana aparece no campo de batalha para encorajar seus amigos Enquanto converte as quatro peças ao seu redor em peças vermelhas danificadas Quando os orelianos passam pelas quatro peças ao redor de Kana O computador de combo aumenta em dez para cada peça atravessada Sinceramente, eu não sei para que servem esses combos, tá ligado? Esses dez combos Mas sempre que você puder passar na dúvida Você passa por cima Até para poder facilitar o seu combo ali E essas casas danificadas, eu já vou falar para vocês Elas ajudam, mas também atrapalham, tá? Primeiro Às vezes essas casas já estão vermelhas e acabam ficando danificadas Às vezes elas dão uma falsa sensação de que você tem 15 peças para andar E como vocês sabem, casas danificadas não contam no combo Então você acaba não conseguindo 15 casas Elas acabam conseguindo 13, 12, 14, mas não conseguem 15 Tem vezes que você vai querer fazer um combo com outra cor Elas se transformam em vermelha e quebram totalmente o combo posterior que você iria fazer Só que também tem aquilo, né? Como é uma conversão de todo turno Essas casas podem ligar casas vermelhas que estão separadas Então podem ajudar num sentido Mas podem acabar atrapalhando em outro, tá? O exílio direcionado é o seguinte Na quarta rodada Os tempos de recarga de todas as habilidades auralianas são reduzidas em 1 Ou seja, elas voltam mais rápido na sexta rodada O Imperador do Fim possui a habilidade extremamente ameaçadora Chamada Fim do Destino Então o que acontece? Em troca de você... De você... De você ganhar as habilidades mais rápidas no sexto turno O boss vai ganhar uma habilidade que causa muito, muito, muito dano Então qual é a dúvida aqui na hora de você escolher a carta normal ou o exílio direcionado? É muito simples Se você tiver healer no time Ou você conseguir sobreviver a esse fim do destino Que é um dano muito grande e não tem como desviar Show você usa o exílio direcionado Se você não tiver como sobreviver Se você não tiver healer nem nada do tipo Você vai na caça normal Eu consegui usar o exílio direcionado em todos Por mais que eu cause que ele cause muito dano Eu consegui usar o exílio direcionado em todos eles, tá? Mas se você acha que não consegue Você pode usar a caça normal Ou você usa o novil que é muito bom Causa bastante dano, cura bastante, dá escudo Nós temos também o Lee King Caso você não tenha o novil Ele cura, ele dá dano Então o Lee King também é uma boa opção aqui Caso você precise de healer, tá? Então vamos falar aqui Vou mostrar pra vocês como é que ele anda E aqui, dentro do jogo A gente já vai ver também outras diferenças dele E vocês vão entender Por que que ele é melhor contra É melhor você usar atiradores do que detonadores Nesse boss Então Inicialmente Você já tem que saber Ele tem 4 ataques Se você usar o exílio direcionado Ele vai atacar 4 ataques diferentes Se você for na caça normal Aí vão ser só 3, ok? Mas no exílio direcionado Ele bate 4 vezes Então essa já é A primeira diferenciação Desse boss E nesse boss Ele dá ataques alternados Um dá pra desviar O outro não dá Um dá pra desviar E o outro não dá Então vai ser Tipo assim, tá ligado? Os ataques desse boss Mas enfim Não é muito complicado Não é muito É Ele não é muito É Como é que eu posso falar? Ele não é muito Difícil de entender De compreender, ok? Então vamos lá Vocês já viram que a A cana já apareceu aqui Convertendo em vermelho Né? O boss Eu não vou mostrar os ataques dele agora não Porque eu tenho que mostrar isso aqui primeiro Enfraquecimento de ilumina Os ataques normais E em cadeia do jogador Causam dano reduzido A 5 ladrilhos do chefe Além do ladrilho central Então como é que isso funciona? Gente Ele Recebe menos dano Em todas as casas dele Menos na casa central Que no caso Eu vou colocar aqui com o Giles É esse aqui Que eu coloquei dentro Tá vendo? Eu coloquei 3 Então 4 casas Mas tem um do central ali Esse centro É onde ele recebe Menos mais dano Então O restante As outras casas De volta desse centro Ele recebe Menos dano Então o que acontece? Como essas outras casas Você só vai causar 10% do dano Nesse boss Então usar detonadores aqui Não é bom Porque você vai causar O dano só no centro Como se você fosse atirador E Pra você dar dano Como atirador É melhor você usar um atirador Que vai causar muito mais dano Do que um detonador Que vai diminuir o dano Geral Aqui do negócio Outra coisa Ataques normais Também só funcionam No centro Tipo Só dão mais dano No centro Em volta Você não vai dar tanto dano Então nesse boss aqui Basicamente Você vai correr E bater Correr E bater Você não vai precisar Ficar em cima dele Rodeando Pra ficar batendo nele Porque você não vai causar dano suficiente Você não vai causar pouco dano E vocês vão ver que esse boss Ele na verdade É ele que corre de você Na verdade Você não vai bater e correr Você vai correr Não Você vai bater E tentar chegar perto dele Apesar que os golpes básicos Não causam muito dano aqui Então Atiradores São Muito Mas muito melhores Que os detonadores Porque você vai poder bater de longe E o boss vai ficar fugindo de você Você Vai bater numa casa só E vai dar bastante dano nele Sem contar que as habilidades ativas Casam bastante dano aqui Então Gaios Frostfire Touro Todos esses personagens Que são atiradores Vão dar Bastante dano Nesse boss Então atiradores aqui São muito bons Até a Frostfire Gente A Frostfire Tá dando bastante dano aqui Então Atiradores São lei Outra coisa também Que eu devo falar pra vocês Esse boss Tem uma mecânica Que se você empurrar o boss Pra parede Ele fica estunado Ele fica É Tom Tonto E você É bom você utilizar isso Se você for utilizar Com o Bart É Charon Se você for utilizar O Charon Se você for utilizar A Lorelei Esses personagens Que empurram A Toru também Você vai Você vai usar Essas habilidades Quando ele for usar O ataque do fim Que eu vou mostrar pra vocês Que aí ele fica tonto Ele não usa skill E você não perde vida Ok E outra coisa Pra você estunar ele Você não Não adianta você jogar Ah Um pouquinho pra trás Assim Uma casinha Ele não vai ficar estunado Você tem que jogar ele De um lado do campo Pra outro Então o Charon Faz isso A Lorelei Faz isso A Toru faz isso E eu fiz isso Nos meus ataques Pra diminuir O dano Que ele vai me causar Então Falei de tudo Já falei Da redução De dano dele Já falei Que ele fica fugindo Já falei Que dá pra estunar O personagem Já falei Das casas Danificadas Então vamos falar Agora dos ataques O primeiro ataque Dele É isso aqui Como eu falei Pra você Ele vai ficar Fugindo de você Então ele vai Sempre te empurrar Pra trás Então Fiquem ligados Nisso Porque você Sempre vai ser Jogado pra trás Nos ataques dele Ele sempre vai jogar Você pra longe Então É por isso que Atiradores também São ainda melhores Aqui Porque detonadores Você tem que ficar Colado no cara Mas o cara Ele teleporta Pra longe de você E te joga pra trás Então você vai Pro outro lado Do campo Então atiradores Aqui são Extremamente melhores Do que os detonadores Tipo Outro nível De Aqui é pra Atirador brilhar Aqui não tem Outro jeito Então aqui Essa habilidade Ele dá um porradão Pra frente E vai te jogar Pra trás Então Já começamos Com uma habilidade Que te joga Pra trás Ok Então aqui Ele vai usar Vou Tá vendo Deu um porradão Pra frente E ele me jogaria Pra trás Se tivesse acertado Agora Esse segundo ataque Não tem como Desviar Como eu falei Pra vocês O primeiro Tem como O segundo Não tem como O terceiro Tem como Desviar E o quarto Não tem como Desviar Então Vou mostrar Pra vocês Aqui Eu vou ficar Longe da parede E aí Vocês vão ver Vocês viram O daninho Que eu causei No golpe básico Quase não dei dano Ele teleportou E pum Me empurrou Pra trás Tá vendo Então Ele vai fazer Isso o tempo Inteiro O tempo inteiro Ele vai tentar Fugir de você O outro ataque dele É esse ataque aqui Que ele vai causar Perto da parede Esse aqui É o mais fácil De esquivar Porque você só Precisa sair De perto da parede Tá ligado Mas Se por algum motivo Você não tiver Casas pra fugir E não conseguir desviar Ele vai te jogar Pra trás Quer ver Eu vou jogar aqui Eu vou andar pra cá Ele vai te jogar Pra trás de novo Pou Tá vendo Ele joga pra trás De novo Então Tem que prestar atenção Nesse tipo de coisa E por último O ataque que não tem Como desviar Vou mostrar aqui pra vocês Esse é o ataque do fim Ele só usa essa habilidade Se você Tiver Com o exílio direcionado Tá Na caça normal Ele não usa isso Então vocês viram Ele brilhou Explodiu tudo Essa explosão Não tem como desviar É o ataque que causa Muito dano Como vocês viram ali Ele causou Mais ou menos 30% Do meu HP Então é um dano Bem alto E é por isso Que eu falei pra vocês O exílio direcionado Vocês só vão jogar Se vocês conseguirem Sobreviver a esse ataque Porque no round 2 Ele vai usar isso de novo Vai causar Muito dano E você precisa Sobreviver Pra conseguir chegar Até o final E como vocês viram Eu usei Gaios contra ele O Gaios perde vida Sozinho Por causa da sanidade Ele Dá envenenamento Em si próprio Ele joga bichinhos Mas mesmo assim Eu ainda consegui Jogar até o final Com ele Por causa da vitória Que acaba curando Bastante Então Em times como esse Que você acaba Perdendo muita vida É bom levar Sem o healer Aqui se a vitória Não aguentasse A porrada Pra ficar curando Eu usaria o novil Aqui Porque o novil É outro nível Também Em relação a cura E a Diminuição de dano Nesse primeiro time Aqui Eu dei 2 milhões De dano Foi um dano Bem legal Na verdade Porque eu tentei Várias e várias vezes Com esse time aqui Tentei com o time de terra Também Tentei com o Geno Com a Lukoa E tal Mas com esse time aqui Eu causei muito mais dano É O que eu ia falar Acabei dando 2 milhões De dano Com esse time E eu gostei Até do dano Não vou negar Coloquei o Faust Como conversor Tá aqui também Como conversor Personagens que Limpam As casas danificadas São muito bons Aqui Então eu coloquei a Smoke Exatamente por causa disso Quando a Smoke Pula Ela vai transformar Aquelas casas danificadas Em casas normais Então acaba ajudando Muito na conversão Mesmo que ela não conversa Tão bem assim A Victoria Tá aqui Pra curar E pra controlar O sistema de sanidade Do Giles E o Giles Como vocês sabem É um monstro Então Coloquei aqui Como meu primeiro DPS Preferi fazê-lo Como o início O mais Assim Eu preferi jogar Com ele primeiro Pra poder montar Um time perfeito Pra ele Pra conseguir causar O máximo de dano Que eu conseguisse A equipe 2 Eu usei a Touro Aqui eu poderia Causar bem mais dano Porque minha Touro Tá com equipamento 7 ainda Dá pra ela dar Bem mais dano aqui Tá ligado E a Touro Cara Eu percebi Que ela é muito roubada Muito roubada Ainda mais com o Ishvan do lado Com o Ishvan do lado Ela é muito forte Porque o equipamento dela Estaca absurdos De dano Então a Touro Ela é muito boa Muito, muito boa Mesmo Eu tô muito feliz De ter ela pego Então Tá aqui como líder Coloquei a Flashfire Como segundo personagem Porque Ela é a atiradora Que causa É a segunda atiradora Que causa mais dano Ali depois do Giles Então coloquei a Flashfire Aqui Pra causar bastante dano Junto com o Ishvan Mag pra curar bastante Curar bastante Converter bastante Esse também Converte o tempo inteiro E cura também E a cura da Ace Aqui foi mais que o suficiente Pra eu sobreviver Então esse time aqui Eu dei 2 milhões e 300 de dano E dá pra aumentar Porque O equipamento da Touro É roubado É bem forte E aumenta bastante O dano dela Então aqui Quando eu upar Ela vai causar mais dano ainda Sem contar que eu também Consegui jogar o boss Na parede com ela Então eu não perdi Muita vida Contra ele Nesse time aqui Eu usei O Joker Mas sinceramente Eu me decepcionei Bastante com esse time aqui Eu pensei que eu ia dar Muito mais dano Com o Joker Sinceramente Eu dei mais dano Com o time de detonadores Do que com o Joker Querendo ou não A gente sabe que o Joker Não é daqueles Dos melhores personagens do mundo Né? Mas eu pensei que ele iria Dar mais dano Sinceramente Então eu coloquei o Joker aqui A Genevieve Tá mais pra É... Tá mais pra... Controle de campo não Né? Mas tipo assim Se posicionar melhor No campo, né? E trazer a cura também Querendo ou não A Genevieve cura Ela dá buff Então A Genevieve é um bom personagem Tá? É... Coloquei o Mathieu aqui Pra ser Além de ser o escudo, né? Também tem a conversão Lorelei Pra converter bastante Infelizmente não tem a BT3 dela Eu acho que se eu tivesse a BT3 dela Eu teria causado muito mais dano E por último A Uriel Porque a Uriel Como eu falei pra vocês Reseta ali a casa Ela Converte bastante Só que eu também não tenho a BT3 Então acabou diminuindo bastante o dano Se eu tivesse a BT3 da Lorelei E da Uriel Eu acho que eu teria causado Bem mais dano Talvez uns 2 milhões de dano aqui Porque eu iria converter Muito mais vezes Então Esse time aqui Me decepcionou um pouquinho Da realidade E por último Um time de detonadores Tá ligado? Sem É... Praticamente Nenhum conversor Eu dei mais dano Do que o time de Joker Eu usei esse direcionado Aqui também Tá? Coloquei a Mia E o Charon Porque eles estão level 80 Estão com equipamento O Charon é muito bom aqui Porque Além dele empurrar o boss E stunar Ele também Reseta as casas Destruídas Então As casas destruídas Se tornam Vermelhas normais Então vale muito a pena Usar o Charon É... O Charon é muito bom aqui Pra um detonador Ele é muito bom A Mia tá como eu falei pra vocês Level 80 e equipamento exclusivo Equipamento upado Teen 1 Conversora Carlin Conversora E como eu tô com E como eu tô com um time De detonadores Eu preferi colocar a Carlin aqui Pra ter movimentação no mapa É... Nas vezes que eu não converto Ela acaba andando duas vezes Pelo mapa Então isso me ajuda muito Na conversão E na movimentação De mapa A Jaquine tá aqui Pra conectar melhor as peças E ela foi Ela foi bastante útil pra mim Na verdade Porque Querendo ou não Quando ela diminui a vida Acaba buffando a Mia É... Ela dá um daninho interessante Porque ela bate como atiradora Então... Foi... Até que foi bastante... Até que foi um resultado Bem melhor do que eu imaginava 1.600.000 Melhor do que esse time aqui Então... É... Esse time aqui Me surpreendeu bastante Dois detonadores Que não são bons Com... Com... Conversores que convertem Muito pouco E eu consegui dar esse dano Tipo assim... Foi bem acima Do que eu esperava Então, gente... É... Foi o que eu falei pra vocês Esse boss É bem diferente Do normal Aqui é melhor Você usar atiradores Mesmo Por causa dessa condição De ele só apanhar Em um quadrilho Só É... Os ataques ativos Não tem redução De dano Tá? E é por isso Que a Toru brilha A Flashfire brilha O Gaios brilha Porque as habilidades ativas Deles causam bastante dano Querendo ou não Barton também ajuda Muito nesse sentido Bate muito forte Por causa disso Então... Esses personagens Que tem habilidade ativa Com bastante força É... Acabam dando bastante dano Eu acho que é por causa disso Também que o Joker Perder um pouquinho de dano Querendo ou não A habilidade ativa dele É mais pra destacar Do que pra dar dano É... Mas enfim É... Eu acho que é só isso Mesmo que eu tinha pra falar De resto É... É só vocês irem tentando Mesmo Porque demora um pouquinho Pra se acostumar Com esse quesito É... O time de Gaios Foi um pouquinho complicado Aqui Por causa da... Da vida que você Acaba perdendo Mas vale a pena Assim usar o auxílio Direcionado com ele Ele causa bastante dano lá E... Outra coisa Por que o auxílio Direcionado É tão bom Também Como é... Na sexta rodada Você diminui o cooldown No time inteiro Em uma rodada Você acaba utilizando As habilidades deles Mais vezes Então como assim Na rua Como é que isso funciona Por exemplo No... O personagem Que tem três rounds No sexto turno Acaba caindo pra dois Então o que que acontece Essas habilidades Vão voltar mais rápido Você vai utilizar Naquele mesmo momento Você não vai Deixar passar E o que acontece Aquele personagem Que usaria a habilidade Duas vezes No boss Vai usar três vezes Então por exemplo Os conversores em cruz Geralmente a gente Usa no primeiro turno No... No... Assim que começa né Depois vai passar Três rounds Aí vai jogar A segunda vez E na terceira Já não dá pra usar Com o auxílio direcionado Eu usei a habilidade Da Maggie Três vezes A da Lorelei Eu usei três vezes Também O da Uriel Também Não Não foi três vezes Não Foram duas né Geralmente a gente utiliza Não Geralmente a gente utiliza Duas vezes né Enfim Você acaba utilizando As habilidades Mais vezes E isso é muito bom Porque você acaba Causando mais dano Então é por isso Que o auxílio direcionado Também é muito bom Não só porque Vai voltar as habilidades Muito rápido Na sexta rodada Mas você também Vai utilizar as habilidades Mais vezes No final ali Da No final Dos últimos rounds né Então Esse dano Também ficou bem inflado Esses dois milhões e trezentos Porque No segundo turno Falando dois turnos Pra acabar Eu utilizei a habilidade De todo mundo Menos da Maggie né Porque da Maggie Não tinha voltado ainda Bati pra caraca No último turno Voltou os kills da Maggie Eu converti pra cacete Bati pra caraca No boss E causei bastante dano Então vale muito a pena Usar o auxílio direcionado Também Por causa disso ok Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixem um like Comentem o que vocês acharam Comentem se vocês usaram A Chandra também né Porque eu pensei em usar A Chandra aqui sinceramente Mas eu não acho Que ela seja uma boa Personagem pra esse tipo De conteúdo né Então É isso Valeu Falou E é nóis